A gente vai conversar com a nossa querida Ruama. Ruama, que prazer estar te recebendo. Prazer, Marisa. Bom dia, é verdade. Só que hoje, nós não vamos falar da escritora, mas vamos falar, na verdade, desse atendimento humanizado que faz a diferença na hora do parto. Primeiro, eu quero conversar com você sobre esse lado da Ruama, educadora perinatal. A gente conhecer um pouco desse atendimento e poder passar pra quem tá em casa. Porque, às vezes, tem gente que pensa, será que tem? Será que a gente tem profissionais realmente à altura pra eu ter um parto humanizado dentro da capital, dentro do nosso estado? E aí, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse suporte, na verdade, para gestantes. Como a gente poder preparar essas mulheres que querem ter seu bebezinho? Bom dia. Na verdade, a educação perinatal, ela pode acontecer tanto durante a gestação, quanto antes mesmo da mulher engravidar. Nós trabalhamos com suporte físico, emocional, mas também informacional. Então, a gente trabalha desde o pré-natal, mas também quando a mulher chega e fala, eu quero conceber, eu quero ter um bebê, você pode procurar uma doula e uma educadora perinatal pra gente dar ali os primeiros passos, falar como vai ser cada fase, porque a gente prepara isso. E também durante o parto e também no pós-parto. Aproveitar que nós estamos no agosto dourado, que é o mês de conscientização da amamentação, nós também trabalhamos no pós-parto imediato, facilitando ali a amamentação, conexão entre mãe e bebê. E é muito importante, é muito legal. Nossa, Juanma, quando você fala assim, eu acho que a gente entra nessa conversa de uma forma extremamente positiva. Olha o que você falou sobre a questão de amamentar um filho. Às vezes, quando a pessoa engravida, que teve o seu bebê, dependendo de como foi esse parto, não deixou de ser um trauma. E às vezes esse trauma pode, de uma certa forma ou não, criar uma situação da mãe não conseguir amamentar esse bebezinho como deveria. De repente, pode ter sido um trauma que a mãe tenha passado, às vezes foi uma gestação totalmente difícil e ela foi pra uma sala de parto, muitas vezes a mulher quando vai pela primeira vez pra sala de parto, ela tem muito medo da anestesia, são várias conversas relacionadas à anestesia, né? Quando as pessoas falam em anestesia, nossa, eu desde novinha ouvia falar coisas assim absurdas e que eu particularmente tinha medo. E quando você vai pela primeira vez pra uma sala de parto, são vários medos que estão ali ao seu redor. E aí, quando vocês fazem esse cuidado antes, durante e depois, pra amamentação deve ser maravilhoso. Aí eu queria que você pudesse explicar pra quem tá em casa como é esse suporte, como vocês chegam na vida da gestante. A palavra da amamentação, ela é parte de um processo que a gente trabalha durante todas as consultas pré-natais. Então, antes de chegar e explicar pra gestante sobre a amamentação, a gente tem que explicar sobre o parto. E antes de explicar sobre o parto, a gente explica sobre a gestação. É um processo muito lindo, cheio de fases. E aí a amamentação, falar sobre a amamentação, ela faz parte da humanização, que muita gente fala parto humanizado, só que vai muito além do parto humanizado. Ele é um termo que eu acredito que seja ultrapassado, porque a gente tem que humanizar a assistência inteira. Toda a equipe multidisciplinar, ela precisa estar integrada nesse processo de humanização pra gente conseguir ter um bom efeito, pra gente conseguir ter uma amamentação eficaz. Porque a amamentação, ela vai sendo ali influenciada de acordo com os hormônios que a gestante vai liberando. Então, se a gestante não entrou em trabalho de parto antes da cesárea, pode dificultar um pouco a amamentação. E a primeira amamentação, ela pode ser que não aconteça ali no pós-parto imediato. Porque você precisa produzir o colostro, você precisa daqueles hormônios que vão incentivar as suas glândulas mamárias a produzirem o leite. E muitas mulheres se desesperam, porque alguns profissionais ali, por ser mais um procedimento de rotina, falam, olha mãezinha, você não vai conseguir amamentar agora. E ali a gente fica com medo. Então, a gente precisa falar pras mulheres que tá tudo bem se ela não conseguir de imediato. Porque o colostro, ele é pouco leite. Só que quando o neném nasce, ele tá sendo amamentado pelo cordão umbilical. E o estômago do neném é do tamanho desse dedinho mindinho aqui. Então, ele já nasce de barriga cheia. E aí, é natural que ele não consiga mamar ali naquele primeiro momento e tá tudo bem. O que a gente tem que lutar é pela hora de ouro, que é a primeira hora do nascimento do bebê, que ele fica ali em contato pele a pele com a mãe. Ele vai sentir o cheiro da mama da mãe, o cheiro da mamãe. Vai ficar ali brincando com o peito dela pra descobrir que é ali onde ele vai comer. É isso que é importante. E aí, conforme for feita a demanda, conforme ele for praticando a sucção, aí o leite vai sendo produzido. Então, não é uma coisa pra se espantar entre as mães e os bebês. O que importa é você... Quando você tem essa informação, você consegue ficar mais tranquila e pensar não, tá tudo bem, o bebê não tá mamando agora, mas ele vai mamar, vai chegar o momento de mamar. E é uma das coisas que a gente trabalha durante a educação perinatal, as nossas consultas. Porque uma mãe que tá bem formada, é uma mãe que consegue ter ali um trabalho de parto positivo, que consegue sair de lá com experiências positivas e ter uma recuperação pós-parto bem melhor. Você sabe que eu vendo você aqui, ouvindo você, passe uma paz. Ai, como é gostoso, né? Gente, uma doula, né? Como essa, assim, perto de uma mulher que tá gestante, dando todas essas informações, isso é importante. E isso que você acabou de falar é muito sério. Que todos precisam estar humanizados pra daí, então, chegar na vida dessa gestante, dessa criança que vai nascer, ajudando realmente a esse parto acontecer da melhor forma possível. Você falou algo tão interessante, porque nesse momento envolve toda uma família também, né? Sim, sim. Todo mundo tem que estar inserido ali. Por exemplo, estou grávida, vou procurar uma doula. Eu preciso entender como ela vai ter a certeza ou não de que ela pode ter esse parto natural. Então, nós temos uma lei federal, desde 2005, eu não esqueci o número da lei. Sim. E a lei municipal de Teresina, desde 2016, que assegura a mulher o direito de escolher o parto dela, de escolher quem vai acompanhá-la, se ela vai querer ter uma doula, porque a doula não substitui o acompanhante. Você pode ter com você a sua doula e o seu acompanhante, porque nós somos profissionais, não acompanhantes. Então, nós temos uma lei que assegura, muitas mulheres não sabem. Às vezes, elas estão sozinhas na sala de parto, porque o médico disse, não, o seu acompanhante não pode entrar. Mas nós temos uma lei que diz que pode. Então, a mulher, ela precisa estar, a informação é tudo na vida da gente. Claro. E aí, a gente vai chamar a atenção de quem está em casa, para explicar, Ter, qual é o papel da doula. Você acabou de dizer, não é uma acompanhante, é uma profissional que vai lhe ajudar a trazer seu bebê para o mundo. Não é isso? Exatamente. E aí, eu queria que você explicasse para quem está em casa como é que acontece esse processo. A doula, ela é uma profissional de suporte físico, emocional e informacional. Então, durante as consultas, nós vamos trabalhar o psicológico da mãe, como ela vai se sentir durante aquele parto, qual é a via de parto que ela prefere, mas também do acompanhante. Inclusive, os casais que têm doula são os casais em que o pai acompanha o processo de parto, porque a gente consegue trazer ali o pai para aquele momento de, nossa, é o meu filho que vai nascer, porque a gente tem uma estrutura falando que os homens não podem, porque os homens não conseguem, quando na verdade consegue. Se a gente preparar, a gente consegue. Então, os pais acabam participando e se envolvendo no processo. A gente também tem a parte física, onde a gente vai ali ensinar o manejo da via da doula, com métodos farmacológicos, ensinar exercícios dentro do trabalho de parto. O que ela pode fazer também durante a gestação, para aliviar os sintomas, acompanhar a gestante durante cada nova descoberta dentro da gravidez, é muito legal. Muito bom. E nesse processo, Ruama, tem como você identificar que ela não vai poder ter esse parto natural? No processo, até os nove meses. Pode acontecer? Não. Não? Não. Isso aí é uma coisa que a gente cai muito em cima. Existem muitos mitos que as pessoas, alguns não são todos. Mas alguns profissionais se utilizam da não informação para dizer, olha, você não vai conseguir porque você não tem passagem, você é muito magra. Quando é mentira. O nosso corpo, ele é como um robozinho. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para você conseguir parir. Ele foi preparado para isso. Se você tem a estrutura pélvica, se você tem um útero e você gerou, engravidou, o seu corpo, ele vai saber como cuidar daquele bebê. O nosso pélvico, ela é assim. Mas na hora das contrações e do expulsivo, ele abre totalmente. Ele faz isso porque ele tem articulações. Aquela história de dizer, meu bebê é muito grande, meu bebê tem a cabeça muito grande, eu não vou conseguir ter esse parto natural. Isso é mito. Isso é mito. Isso não existe. O que que existe? Podem ter algumas indicações reais de parto cesárea, né? Que é quando a mãe começa a sangrar e aí perde o líquido amniótico. Então, alguns sintomas você vai para a urgência da maternidade, porque pode ser que você vai precisar de uma intervenção. Cada casa é uma história, né? Exatamente. E você trouxe um bebezinho e trouxe alguns itens aqui também. Um bebezinho para representar esse momento especial. E você trouxe outros itens aqui, né? Sim, para dar umas dicas para vocês que estão gestantes. Muito bom. Bora lá, eu já quero. A primeira de tudo é essa bolsa aqui de água quente. Ela está até velhinha de tanto que eu uso. Por quê? Durante a gestação, as mulheres sentem muitas cólicas. Então, você coloca aqui uma água quente, água morna ou então uma água bem gelada e coloca em cima de onde estiver doendo, que vai fazer o relaxamento muscular e ali vai melhorar aquela dor que você está sentindo e vai ficar mais tranquila, mais suave. Você pode usar para dormir, usar de dia, sentada, trabalhando, que é muito bom. Maravilha. E aí você trouxe também uma luzinha? Trouxe. Essa aqui, não vai dar para ligar aqui, está fora da tomada. Mas eu gosto de usar comigo nas salas de parto, porque o momento do parto é o momento em que a mãe está com dor, a mãe está estressada. Então, quando você apaga aquela luz branca de dentro da sala de parto e coloca uma luz amarela, que a luz amarela, ela produz o hormônio da melatonina, que é o hormônio do sono. Ali vai dando relaxamento para a mãe, ela vai ficando mais tranquila, vai preparando o ambiente para ela conseguir lembrar, de respirar, para ela pensar, o meu bebezinho está chegando, essa doé porque o meu bebê está chegando. Então, é muito bom para você que vai parir e levar uma luzinha dessa, que aí você apaga a luz branca e coloca a amarela. Maravilha. E você trouxe um olhinho também? Sim, eu trouxe. Eita. Aqui, a gente gosta de usar para fazer massagem, tanto na hora do parto, quanto assim, no dia a dia, quando a gestante está sentindo muita dor, pode ser um óleo, um hidratante, você pede lá para quem está lhe acompanhando no momento, faz uma massagem em mim, porque quando você faz uma massagem relaxante, você promove a contração, não. A liberação? É, é que tem um nome, mas eu esqueci o nome. Que vem junto com a contração. Sim. Mas você relaxa ali o músculo, ele fica tranquilo e você pode sentir dor. E essa massagem é feita em que parte do corpo? Em qualquer uma. Geralmente nas gestantes, o que dói é as costas, mas tem gestante, por exemplo, que dói muito os pés, a panturrilha, que dói aqui os ombros, porque a barriga puxa você para baixo. É uma tensão, né? É uma tensão também. E naquele momento do parto, me diga o que na verdade a gente fala para quem está em casa assistindo o programa. A forma como os partos são feitos naturalmente, é o correto? Hoje em dia, não. O que acontece? Quando teve a medicalização, que foi o fenômeno em que os médicos começaram a tomar conta da ciência, dos procedimentos, eles colocaram aquela posição ginecológica que a gente costuma ver, né? A mulher deitada, com as pernas para cima, porque aquela posição era muito mais confortável para eles, médicos, né? Porque você mexe e fica lá sentado para ver o que está acontecendo. Mas na verdade o médico não precisa ver o que está acontecendo, porque o bebê sabe nascer, o corpo da mãe sabe colocar o bebê para fora. E a melhor forma não é aquela. Vamos até aproveitar. É até bom. Olha, vai mostrar. A Roma vai mostrar com a bonequinha. Até porque isso já é um pensar e com certeza com o passar do tempo, a chegada de vocês dolas, pode ser que algo venha mudar dentro do sistema de saúde, né? A gente teve muita evolução com a especialização das enfermeiras obstétricas, porque elas trouxeram essa humanização da assistência. Então hoje a gente conseguiu melhorar isso, mas ainda existem muitos hospitais que não trabalham com as enfermeiras obstétricas e fazem isso. Mas o que acontece? A gente usa da gravidade para o bebê nascer. E a gravidade, todo mundo sabe, né? Que a gravidade empurra para baixo. Então se a mulher, a mãe está lá deitada, com as pernas, está deitada assim, né? Com as pernas para cima, a gravidade está empurrando o bebê para baixo. Então enquanto o bebê está querendo sair, está empurrando para baixo, ele vai encostar na coluna da mãe, vai encostar no sacro, mas não vai sair pelo canal vaginal que é aqui. Porque se ele está sendo empurrado para baixo, ele não vai passar por aqui, ele vai para cá. Mas quando você para sentada, de pé, na banqueta, de cócoras, a gente já tem o bebê nessa posição. E que é o certo, né? E aí se o canal vaginal é aqui e a gravidade está empurrando o bebê para baixo assim, junto com a contração, o bebê nasce. E aí passa pelo canal vaginal. E aí isso é ótimo, porque as contrações ajudam o bebê a um parto mais rápido, um parto com menos dopo, menos sofrimento e também menos estresse. Muito bom. Rua, eu quero agradecer pela sua presença. Estou muito feliz. As mulheres que estão acompanhando o nosso programa agora, que pretendem ter um parto natural, elas podem entrar em contato? Como elas podem falar com você ou falar com os profissionais que trabalham na área? Pronto. Geralmente a gente consegue pelo Instagram ou fazendo pesquisa no Google. Eu atendo aqui em Teresina e em Altos. Então procura meu Instagram que é Ruama Saraiva e o meu número de telefone que é 9978-1213. E eu queria abrir esse espaço para fazer um convite para vocês gestantes. Nós vamos ter junto com a fisioterapeuta Letícia Pontes. Vamos ter agora nesse sábado uma roda de gestantes, que é um curso para gestantes onde nós vamos capacitar as gestantes e os acompanhantes para preparar para esse dia do parto. Então vai ser muito bom. E as vagas são limitadas. Muito bom, Roma. Estou muito feliz. Sucesso. E que a gente possa ter mais e mais bebês de forma natural. Obrigada, tá? Muito obrigada. Um beijo.